Engraçado né? Um minutinho deixa eu te explicar Eu tô solteiro, abandonado, iludido, encalhado, esquecido, apagado, um fodido, emocionado Elas me deixam apaixonado Sou mais uma tentativa de tapa buraco Me usa e joga fora, me faz gigante e sapato Não, não, não é assim Não, 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 não Não, não é assim Não, 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 não Não, não é assim Não, 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 não Não, não é assim Engraçado né? Cê tá brincando é? Eu aqui priorizando e você me enrolando Pra encontrar, doida pra me dar Só um minutinho deixa eu partificar Solteiro, abandonado, iludido, encalhado, esquecido, apagado, um fodido, emocionado Elas me deixam apaixonado Sou mais uma tentativa de tapa buraco Me usa e joga fora, me faz gigante e sapato Não, não, não Não é assim Não, 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 não Não é assim Não, 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 não Não, não, não Não é assim Não, 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 não Não, não Não, não é assim Se liga nesse papo, ainda vou te dar um jeito Eu saí da quarentena, só pra ir te dar um beijo E faz toda a distantinha, querendo me consultar Mas aí eu chego junto e você lança o pai pra lá Eu lanço minha namorada, eu quero um lance de futuro Te garanto que agora eu me sinto mais maduro Me responde rapidinho, eu quero muito te amar Então me lanço no pagode, é você quem vai dançar Não, não Não é assim Não, não, não Não, não Não é assim Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não 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 Não, não, não 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 Não!